Oi gente, e aí? Gostaram do último desafio? Eu adorei os vídeos que recebemos. Deu pra ver que é muito mais gostoso fazer o que a gente ama junto de quem nos ama. E também é ainda mais divertido, né? As 16 selecionadas ouviram as minhas dicas e aproveitaram e muito essa oportunidade. Deu pra ver que elas sabem tudo de maquiagem. Parabéns às vencedoras desse desafio, que com o maior número de votos conquistaram a sua vaga para a primeira grande batalha final para concorrer ao título de Glamstar 2017. Agora restam apenas 3 batalhas abertas ao público. São somente mais 6 vagas. Você não vai querer ficar fora dessa, vai? Junho é mês de festa junina, uma das festas brasileiras mais típicas. E eu tenho certeza que vocês já devem estar se preparando para curtir o maior número possível de arraiás. E também que você não irá perder a oportunidade de se produzir para ser a caipirinha mais linda do arraiá. Então, para aproveitar essa época do ano e celebrar a beleza brasileira, o tema do próximo desafio será make para a festa junina. Junina! Vocês terão que gravar um vídeo ensinando a fazer uma make incrível para a festa junina. E para ajudá-las nesse desafio, a estrela da vez é a marca Dylos Color. Você poderá usar qualquer produto da marca, mesmo que nunca tenha estado presente na caixinha da Glambox ou no Glam Club. Apesar de ser um desafio de maquiagem, o meu conselho é que você entre no clima e se produza toda. Com look caipira, com penteado, para caipira nenhum botar defeito, só. Mesmo se você não for assinante, você pode participar. É aberto ao público. Para mais informações, é só acessar glanstar.com.br Ai meu Deus. O desafio está lançado, então corra porque o tempo é curto. Eu estou louca para receber os seus vídeos e aprender mais makes lindas para arrasar em todos os arraiás. Estarei aqui torcendo para que você também conquiste o seu sonho, assim como eu. Glamstar. Glamstar.